O alvoroço é por conta das eleições em que o governo agora está preocupado do impacto dessa política de preços na população brasileira, que já não consegue comprar gás. Esse governo, como o governo anterior do senhor Michel Temer, a preocupação central é a privatização. O que foi feito até agora? A política desse governo é a política da privatização. É isso que tem que ser falado.